tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos fazer um guacamole se você não foi inscrito no canal se inscreve ativa o sininho para receber notificação e vamos para o vídeo vamos precisar de abacate tomate sem sal o abacate vamos precisar de metade de abacate um tomate inteiro médio meia cebola pequena um massinho de coentro e meio limão e sal a gosto se você quiser fazer a receita toda é só dobrar a receita que dá tudo certo se você tiver de dieta você pode fazer desse jeitinho mesmo e comer isso vai ficar saciado por muito mais tempo se não tiver de dieta pode comer do mesmo jeito porque é uma delícia eu garanto que é uma delícia super gostoso super indico vamos lá para nossa receita vamos amassar vamos raspar o nosso tomate e jogar no recipiente e amassar vamos deixar igual a papinha de neném a gente vai deixar ele igual a papinha e depois que a gente deixar igual a papinha a gente vai fazer o que a gente vai picar os nossos temperos ali cortar picadinho o tomate e cebola e o coentro e jogar em cima do jeito que você quiser cortar você pode cortar miudinho se você consegue cortar miudinho você corta miudinho se não conseguir cortar fica ao seu critério é bom que você corte pequenininho entendeu não tá tão pequenininho mas é bom que você corte tem um tomate pequenininho fica bem picadinho e o tomate gente ele não pode ir com essa partezinha do meio aí porque ela tem muita água mas isso não significa que você tenha que jogar fora eu tenho um vídeo no canal que eu faço extrato de tomate é só você guardar e usar para fazer o extrato de tomate viu pronto você picou tudo você vai jogar tudo dentro do seu em cima do seu abacate e vai espremer o limão e colocar o sal gente não mistura primeiro para depois colocar o limão e o sal não coloca desse jeitinho aí primeiro o limão em cima o sal e depois mistura entendeu guacamole quer dizer abacate mas eu sei que é gostoso você coloca o sal aí bonitinho eu tô escolhendo essa vazei porque esse rótulo dela tá encarguido não saiu não gente se alguém souber como é que tira deixa aqui embaixo nos comentários essa essa cola que fica nos vazinhos vou colocar no recipiente aqui para gente provar essa maravilha essa delícia do universo perfeição não se esquece se inscrever no canal e gente não foi inscrito viu e ele fica assim ó lindo maravilhoso você fizer para receber uma visita você fizer para você mesmo que fica perfeito já ativou o sininho já se inscreveu no canal para poder você vim provar junto comigo essa delícia me segue também lá no instagram viu não custa nada reforçar rouba tal da mila gente você não tem noção do quanto isso é gostoso ai meu deus delícia só faça só faça a sua cara se fizer por favor me marca no instagram hum 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 gente muito bom apaixonada viu hum 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 se fosse com doritos ia ser melhor ainda espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou curte compartilha deixa seu like se inscreve no canal se não for inscrito e eu vou terminar de comer né porque tá uma DELÍCIA me segue lá no meu meu instagram que é Quintal Quintal da Mila um beijo em queijo desculpa tá faltando com a boca chica é muito 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 gostoso e aí Obrigado.